Abertura Saudações amigos da Consoles e Jogos Brasil Estou aqui hoje para fazer um unboxing para vocês Um pouco simples, mas vai compensar Um update para o canal Na verdade dois updates para o canal E um jogo que passou despercebido para alguns fãs Mas eu fiz questão de comprar para mostrar para vocês Vamos lá O primeiro item aqui Faz parte do update do canal Vou mostrar para vocês o que seria Vai ser um tripé Para a minha câmera Pensando em fazer um gameplay Alguma coisa para o Vita Então vai ser bem interessante É um tripé normal Nada de sim de especial Mas como a gente adquiriu Vamos ver aí Um tripé simples Opa Aqui Um tripézinho simples Hoje eu vou colocar a câmera aqui A minha câmera é a câmera Galaxy Camera Então Para as futuras gameplays pode ser que Ele seja útil E a vantagem é a seguinte pessoal Por que eu estou fazendo Um unboxing desse tripé 5 dólares pessoal 5 dólares Baratinho demais Vamos para o segundo item aqui Também o update para o canal Uma coisa que eu estava precisando Também para a minha câmera O cartãozinho da Samsung Aquele SD Card Esse aqui de 32 GB Vai ser essencial para a minha câmera agora Porque minha câmera só tem Memória de 8 Mas totalmente o sistema operacional dela Consome tudo Então Não tem jeito Tive que comprar Para ter uma qualidade excelente nos vídeos Isso não precisa nem abrir E agora o que eu estava esperando Esse item aqui Ele veio de Japão É um jogo do Japão Então vai estar todo em japonês E é um jogo que saiu no finalzinho de maio E para quem gosta de Tokusatsu É interessante que tenha Vamos abrir Para quem é fã de Tokusatsu Sim, recomendo que tenha Todos os itens Adquiridos do Ebay Tá pessoal São o geloque O plástico bolha O pessoal do O vendedor foi bem Gentil Bem protegido do jogo Mandou em um plástico Mais outro plástico Com o Ebay Aqui está o jogo pessoal Kamen Rider Battle Rider War Para quem curte Eu sou um fã da série Então tive que pegar de qualquer jeito Mesmo não estando em americano Esse aqui é a versão melhor Não saiu um Collector's Edition Isso aqui Só saiu essa edição TV Vamos ver Vamos virar aqui atrás Que vem com as músicas de aberturas De alguns Kamen Rider Então é um jogo tipo Musou Vamos dizer assim One Piece Aquele Hokuto no Ken Tudo em japonês Mas não é difícil de jogar Vamos abrir para ver o que que vem Não é um jogo difícil de jogar Recomendo que vocês comprem E já saibam pedido a Nanco Para algum dia Os jogos do Kamen Rider Que saírem aí Os futuros Ou até nesse mesmo Então um pilete Pelo menos da linguagem Como ele veio solto Adoro quando acontece isso Soltinho, soltinho Mas tudo bem Segura Esse aqui está É o Kamen Rider Wizard É o que está passando No momento agora Eu acompanho Vamos deixar aqui E vamos ver o manual Manual bem interessante TV Sound Edition Os créditos aí Vocês que não conhecem Kamen Rider aí Procurem os vídeos aí Kamen Rider Wizard aí É legal a série Estou gostando Estou assistindo Manual colorido Bem bacana Para o quarto da Nanco Bandai Está bem bacana É um jogo de aventura Compensa Um jogo que vale a pena Brincar Você vai jogar Com todos os Kamen Rider Da LRC E ainda de tudo Tem as músicas De cada abertura Caiu mais uma coisinha Aqui a gente já vai ver Bem legal Aqui são os sons Aí se vocês quiserem ver Depois em HD Todos os sons Está em japonês Naturalmente Bem bacana Eles vão gostar E mais essa propagandinha aqui De algumas outras coisas aqui E uma recomendaçãozinha da Kamen Rider Girls Então é isso aí pessoal Vamos ver quanto roda o jogo Só para a gente tirar a dúvida Ele roda em 720 Um jogador Então está aí pessoal Essa é a minha dica Um jogo bom de aventura Para vocês conhecerem E vamos aguardando Que em breve Mais lançamentos no canal Se vocês puderem Deem aquele joinha E favorito E o vídeo Para poder chegar mais rápido Na Nanco Para ver se a gente consegue Trazer essas edições Para que a pronúncia Na linguagem americana Que é muito bom Vale a pena E é isso aí pessoal Fui E é isso aí